Boa noite, amados ouvintes. Que saudade de vocês. Hoje eu estou no estúdio aqui na minha casa mesmo E hoje eu decidi me convidar. Hoje eu vim me convidar para chamar vocês Que vou apresentar para vocês a mesa cósmica cigana A mesa cósmica cigana que é essa que está do meu ladinho aí Que ela trabalha com a energia das cartas, tá? As cartas para terapia, né? Que automaticamente eu trabalho também com a radiestesia E também trabalha com o baralho terapêutico Com o baralho terapêutico Cada parte da mesa a gente vai trabalhar com vocês Com aquela carta que vai levantar a energia para vocês Por exemplo, eu trabalho no sol E vou mudando as energias para vocês Com a radiestesia usando o baralho Vou trabalhar com o Pedro também Com o Pedro já trazendo essa energia maravilhosa para vocês Com o relógio para também estar falando para vocês dias, meses, anos Qual a frequência, qual a cor da sua áurea Vou estar também falando da bola de cristal Vou estar ensinando vocês a gradear isso tudo Na mesa cósmica cigana Mas hoje eu vim trazer para vocês as previsões para 2020 2020 vai ser um ano maravilhoso Vai ser um ano que, veja bem, é o sol aí Com a energia do sol maravilhosa Com a energia do sol trazendo para vocês Eu estou aqui a cabeça abaixada, gente Porque eu estou aqui ligando também aqui para responder vocês É uma pergunta por pessoa Pessoal, você vê que eu estou deixando o telefone aí Daqui do meu E automaticamente também Estou deixando o e-mail para aquela pessoa que for fazer a pergunta E de repente eu não conseguir responder Então eu vou estar passando para vocês também tudo isso Então eu estou aqui passando essa energia maravilhosa para vocês Isso que é a coisa melhor Boa noite, Marba Estrela Maria de Fátima Fernanda Silveira Boa noite, pessoal Deixa eu colocar aqui no YouTube também No Instagram, pessoal Vocês vão deixar Vocês vão marcar seus amigos E vocês vão fazer a sua pergunta Quem estiver no Instagram Pelo e-mail que está aí embaixo Vocês podem fazer a sua pergunta Uma pergunta por pessoa Tá bom? Vamos lá Que a gente Hoje, gente É uma energia de luz E quem não me conhece Eu sou o Wagner Dorin Sou um terapeuta multidimensional Sou orientador espiritual Médio também Trabalho com várias terapias Trabalho também com a quebra de magia Trabalho com a quebra de magia Amarração Essa energia ruim Que às vezes A gente recebe De algumas pessoas Então, tudo isso eu trabalho Aqui no YouTube Serena Lobo Boa noite Elk Soares Boa noite Então, pessoal Tudo isso vai estar aqui para vocês Eu estou com dois baralhos ciganos E também eu trabalho com a cartomancia também Quem não conhece Eu trabalho com a cartomancia clássica Que é a cartomancia, pessoal É com aquele baralho que vocês usam para truco Usam para bife Para pife Para jogar 21 Eu também faço a leitura com ele, tá? Que é a leitura clássica E também Estou fazendo as previsões aí Para quem quiser também É só me chamar no e-mail E chamar no 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 WhatsApp Para mim está fazendo as previsões para vocês Vocês marcam uma consulta Olha E está uma promoção maravilhosa Meia hora Meia hora Para as previsões de 2020 Olha, baratinho 120 reais, tá bom? E já com a limpeza já Porque eu já faço a limpeza automaticamente Tá bom? Nisse Magda Torres De Carmo Cíntia Caraveza Quadro Roberto Alselmo Nisse Cris Santos Boa noite Gente, eu vou fazer agora Com a mesa cósmica cigana Eu vou abrir o baralho aqui E vou ver como é que está a energia desse programa aqui Vamos compartilhar Vamos ajudar o Dorinho Vamos fazer esse programa Cristal Cósmico Que toda semana eu trago um terapeuta Aí hoje, gente Eu falei Eu vou convidar o meu amigo O Wagner Dorin Da mesa cósmica cigana Para estar dando uma entrevista O Wagner Dorin, gente Se você tem depressão Você sente que não tem vontade de levantar Você está com aquela energia pesada Gente, é só me chamar, gente Tem o telefone embaixo Eu vou estar aconselhando vocês Eu atendo vocês dentro da pirâmide de cobre A minha mesa é feita dentro da pirâmide de cobre Eu, para quem não conhece Eu sou mago Mago também, tá? Trabalho com a energia da magia dos cristais Trabalho com a energia dos grãos Trabalho com a energia das ervas A energia das velas As energias da natureza Trabalho com aquela energia Que, de repente, você tem um obsessor aí também Precisa de uma ajuda Tá precisando ajudar Aquelas... De repente, o casamento mudou Você não sabe o que aconteceu De repente, você está na sua empresa E mudou toda aquela frequência na sua empresa Todo mundo começou a pegar no seu pé Eu trabalho com isso, gente Vamos ver o que está acontecendo Vamos ver a melhor forma de te ajudar Fazer um alinhamento energético Fazer um alinhamento com o reiki Fazer um alinhamento com a mesa dos acturianos Cabeza cósmica cigana Ou o que seja Vamos fazer um tetarímio Magnify Healer São várias terapias que o Dorinho trabalha É multidimensional, né? A Doriana, minha mestra Ela me passou a energia dos 24 raios Trabalho com os abortados Trabalho também a caminho do coração Trabalho com vários baralhos também, né? Então vamos lá, gente Ó, a energia do trabalho Mostra o urso aqui, gente Olha, a energia de vocês no trabalho Está com muita inveja Muita energia do urso, né? A energia do urso também mostra Que vocês, às vezes, têm que segurar Que é final do ano E sair de dentro da toca Levantar o urso, acordar E mostrar que vocês são vencedores Vocês são guerreiros Vamos colocar uma carta em cima Para cortar essa Olha, um renascimento Para quem está desempregado Está surgindo aqui um novo emprego, tá? Um novo emprego Eu vejo que muitas pessoas Que estão desempregadas Em 2020 Até abril Vai estar todo mundo empregado, gente Isso, veja bem Você tem que ter fé e acreditar Eu vejo que vai ter fortes chuvas Entre janeiro e fevereiro Mas bem forte mesmo, tá? Vejo também alguns alagamentos muito fortes Isso todo mundo já sabe Que dá alagamento mesmo Mas eu vejo uma coisa muito mais forte E vejo muitas máscaras caindo aí, tá? Muitas pessoas que mostram Ser amigo de vocês De repente vocês descobrindo Que não é nada daquilo De repente Você também Vai sentir a energia Que vocês estão dando A frequência A frequência é como? Vocês estão se descobrindo Sabendo que vocês podem confiar Mais em Deus Confiar na fraternidade branca Confiar nos arcanjos Confiar na energia dos extraterrestres Os arcturianos Os pleidianos E isso E vários outros, né? E também com a energia cigana, né? Eu com a energia cigana aqui Estou escutando aqui Guardiões da Noite, né? Do Aurélio Olha, gente Na espiritualidade Mostra que a espiritualidade Está muito forte para vocês, tá? Também aqui, ó Na família Na família mostra Coisa do passado Mas veja bem Tem coisas do passado Que estão surgindo aí Mas coisas boas Que deu oito Prosperidade, tá? Olha Na prosperidade de vocês Deu os peixes Quer dizer Muita energia de riqueza Muitas coisas estão mudando aí Para vocês Estão sentindo uma frequência forte aí Na proteção de vocês, gente Deu a cobra A cobra mostra o quê? A cobra é assim, gente Feche sua boca A cobra mostra também Que ela é um soro, né? Que ela é o soro A cobra mostra também Que vai devagar A cobra só mexe com Só mexe com quem mexe com ela Tá? A cobra também mostra A troca de pele Às vezes você precisa aceitar Aceitar quem você é São poucas pessoas Que têm a coragem De aceitar quem elas são E isso Falta muito em vocês Tem que aceitar Quem vocês é Tem que aceitar O amor que vocês dão A pessoa que gosta de você Ela gosta de você Do jeito que é Lógico Nós todos temos Nossos defeitos Nós podemos Nos melhorar A gente não muda A gente melhora Então A gente vê a nossa falha Vamos melhorar Vamos aceitar Quem nós somos E ao mesmo tempo, gente Não vamos ser mais revoltados Vamos começar a perdoar Em primeiro lugar Você se perdoa E depois perdoa as pessoas Não adianta Essa mágoa Essa energia De não perdoar as pessoas Que fazem, às vezes Você perder noite de sono Que não vale a pena Você chegar nervoso no trabalho Nada disso Vocês têm que colocar Uma barra entre vocês Uma energia de uma pirâmide De Arcanjo Miguel E falar assim Não, nada vai me atingir Uma energia assim O escudo De Ogum O escudo De São Jorge O escudo Na sua frente Nada vai me atingir E outra coisa, gente Se acabou o relacionamento Para de falar Meu ex Minha ex Sabe? Não é isso É fulano de tal Fulana de tal Vamos Você que deixa Essas coisas Entrar dentro da sua casa Ai, não consegui Nenhum trabalho Esse final de ano O ano não acabou Então vamos começar A vibrar E vamos Começar um ano diferente Vamos começar A preparar os currículos Que a partir do dia 3 De janeiro Vamos começar A dar currículo Mesmo naquelas empresas Que a gente já deu Vamos procurar Novas empresas Vejo muito de vocês Indo trabalhar Em outras regiões Não nas regiões Que vocês já moram Mas fora dessa região Porque tem pessoas Que ela De repente Ela fala assim Olha, eu não consigo Nenhum trabalho Eu não consigo um emprego Gente Se você Hoje Está necessitando muito Eu sei que às vezes A gente tem que começar Lá de baixo Por exemplo Você é um Supervisor Você é um gerente Às vezes a gente tem que pegar Um balcão de uma loja Para a gente ir crescendo Porque as oportunidades Surgem Mas nem sempre surgem Daquele jeito E automaticamente Quando você entra Num balcão de uma loja Não estou tendo nada Contra o balcão de uma loja Ou você entra Fazendo um serviço Que é aquilo Que você não gosta Mas veja bem É um aprendizado Tudo são dicas Para vocês Eu vivo aprendendo Muito da minha vida Eu vivo aprendendo A amar as pessoas Porque é através Das pessoas Que a gente aprende Nós erramos muito No mundo Às vezes jogando A culpa naquela pessoa Isso está acontecendo Na minha vida Porque o culpado É aquela pessoa E automaticamente Também gente Tem muitas pessoas Que você ajuda 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 E ela simplesmente Ela aprende Aquilo que você sabe E depois nem olha Para a sua cara Ela ignora Não é grata Mas você não deve Ficar com raiva dela Você tem que emanar A luz E para ela crescer Muito mais Porque veja bem É através Da sua luz Que você repartiu Com aquela pessoa Que ela também Está espalhando luz Lógico Tudo tem seu livro Arbítrio Né Se ela está usando A luz Para a luz Maravilha Mas se ela estiver Usando para outra coisa Não se preocupa Quem tem que se preocupar Com isso é Deus Quem tem que se preocupar Com isso é a pessoa Então vamos parar De colocar as culpas Nas pessoas As coisas não estão dando certo Porque é culpa minha Não Vamos colocar uma carta Em cima desse guardião Aqui ó Deu um amigo O cachorro O cachorro gente É o melhor amigo Que vocês têm O relacionamento de vocês Mostra aqui uma energia De muita pureza Olha Eu estou vendo aí Nesse final de ano Gente Muitos relacionamentos É Algumas brigas Olha vai ter Várias brigas Porque Falta diálogo Você chegar na sua casa Você chegar na sua namorada No seu namorado Nos seus filhos Quando eu falo Relacionamento É tudo A sua mãe O seu pai O seu primo Seja quem for E você não fala Aquilo que você está sentindo Hoje gente Você tem que soltar Para fora Porque a partir da hora Que você não solta Para fora Você está deixando Dentro de você E aquilo que você está Deixando dentro de você Ele começa a te machucar Como que machuca? Você começa a não ter fome Ou você tem fome demais Ou você não consegue dormir Ou você está brigando Com a sua família Por causa dos outros Gente Vamos deixar os problemas Fora de casa Não adianta mais Você Sabe Às vezes Quer falar alguma coisa Você fala Eu não gosto disso Mas eu adoro aquilo Que você faz Eu gosto daquilo Mas não gosto daquilo Então Nisso A pessoa também Vai chegar em você Eu também não gosto Daquilo que você faz Então Muitas coisas mudam Tudo depende de quem? De vocês Nas vidas passadas Mostra o chicote O chicote O que significa? Gente Vamos parar De sofrer E de apanhar Por causa do passado Vamos viver hoje Com a energia Do futuro O futuro O futuro que vocês Estão preparando Para vocês Vocês plantaram lá atrás Estão colhendo agora Muitas pessoas Que fizeram faculdades Muitas pessoas Que estudaram muito Gente Está abrindo agora Em 2020 Muitos caminhos Para vocês Eu vejo Muitas promoções Muitas coisas Acontecendo Nesse país Basta nós Fazer O nosso policiamento Como assim? Você Sabendo guardar Você não gastando Dinheiro à toa Você sabendo Olha Pensar Três vezes Antes de falar Começar a dizer sim Para você Até a décima vez Depois você pode falar Talvez Para quem está Te pedindo um favor Porque Tem muitas pessoas Aí que só falam Sim, sim, sim E se esquece dela Em 2020 É o sol É o ano De vocês brilharem Mas o sol Também queima Aquele que não sabe Usar a luz Entendeu? Então Tudo É balancear É usar energia Tá? Então vamos Mudar esse 2020 Olha Nos amigos São vários amigos Que não completam vocês Nas magias Pede para vocês Ficarem astutos Tem um cuidado Com magias Na saúde Mostra Que vocês Gente Vamos escutar Músicas Que trazem Alegria Para a sua casa Nada De ficar Pegando Por exemplo Você se separou Fica escutando música Daquela pessoa Que já passou Pela sua vida Você guarda roupa Daquela pessoa Que passou Pela sua vida Você Tudo Para lembrar Do passado Gente Vamos sair Dessa frequência O passado Ficou lá no passado Vamos viver O futuro O futuro Depende de vocês Vamos erguer Nossa cabeça E mostrar Que pode ser diferente Tá? O meio De vocês Hoje As mensagens Muitos de vocês Recebem Várias mensagens Mas às vezes É Não escutam A mensagem Como Meu carro Quebrou Meu carro Quebrou Na segunda-feira Realmente Pessoal Por que Que ele Quebrou Porque Alguma coisa Poderia acontecer Depois Hoje Eu tive No meu espiritual A mensagem Que se eu Não tivesse Quebrado Eu poderia Alguém ter Batido em mim Batido na minha Porta Sabe Eu recebi Essa mensagem Então eu tive Um livramento Então esses dias Eu tenho Pensado Muito Nas coisas Que andam Acontecendo Comigo E aproveitando Para Me policiar Sobre as coisas Que andam Acontecendo Entendeu? Então vamos Gente Mudar um pouco A energia Acreditar Que Deus Ele está Dentro de vocês Acreditar Que Deus É onipotente Ele é presente Sempre na vida De cada um De vocês Vamos lá Gente Vamos fazer o seguinte Vamos seguir em frente Olha Eu vou responder Com uma cartinha Para cada pessoa Uma cartinha Para cada pessoa Então vocês podem Perguntar Menos sobre saúde Gente Sobre saúde Vocês podem Perguntar Tem um número Embaixo Vocês mandam O whatsapp Porque amanhã A partir das 10 da manhã Eu estou respondendo Vocês Tá bom Eu estou no youtube Também Deixa eu ir ver lá O pessoal do youtube Está chamando lá também Opa Olha aqui gente Wagner Oliveira De Santos Boa noite Rose Meire Boa noite Robson Boa noite Vanessa Boa noite Gente Tem um pessoal Gente Que eles vão estar Agora Sábado Eu vou dar o curso Da mesa cósmica cigana A mesa cósmica cigana Gente Eu vou estar ensinando Vocês A leitura Do baralho cigano E com a mesa cósmica cigana Vocês vão aprender Qualquer tipo de baralho Vou ensinar a vocês também A leitura com a bola de cristal Vou ensinar a vocês também A leitura com as moedas A radiestesia Como você trabalhar Com o pêndulo Tá Vou ensinar a vocês Trabalhar Para a sua saúde Para a energia Com os grãos Vou ensinar a você Trabalhar com as ervas E vou ensinar a vocês Trabalhar com o cristal São 5 Cursos Em um só Que vão trabalhar Tudo com a mesa cósmica cigana Tá bom E a energia do espiritual também Tá Vou ensinar a vocês Trabalhando A leitura com o espiritual Vamos lá, gente Fê Carvalho Financeiro O financeiro Para você, Fê Ele vai estar Melhorando Veja bem Entre março e abril Tá Mas você vai se equilibrar Agora Do dia 22 de fevereiro 22 de janeiro Até o dia 9 de fevereiro As coisas melhoram Para você Tá bom Vamos lá Outra pessoa Carmo Patrocínio Financeiro Financeiro Cara Deixa eu tirar uma carta Para mim e ver Deixa eu pegar um baralho aqui Olha Mostra que no lado financeiro Você precisa acordar Sabe Começar A ver aonde estão os erros Começar a anotar tudo Que está saindo de gasto E começar A ver O que você Aonde você está colocando O seu dinheiro Mas veja as coisas Prosperando para você Entre fevereiro e março Tá Simer Dorinho Meu lado espiritual Expande Em 2020 Expande sim Na verdade Ele já está expandindo Você pode ver Agora Automaticamente Que eu estou enviando energia Para você Que você vai sentir O seu corpo Porque eu estou enviando energia Para você ter a frequência Sentindo a frequência Aí do outro lado Vai Vai melhorar Muito Maria de Fátima Financeira em Portugal Maria Vejo que várias coisas Estão sendo feitas Para você Já está no universo Abrindo para 2020 Muita coisa para você Você pode esperar Até fevereiro É Se É Mas Mas Eu quero saber Sobre o trabalho Olha Vou jogar Três cartinhas Para você Para mim saber Sobre o trabalho De Três Olha que música bonita De Santa Sara Aqui mostra Que você tem uma coisa Na justiça Tá Mostra aqui Um renascimento Dentro do seu trabalho E mostra Os papéis Que você tem na justiça Saindo aí para você Você está esperando Alguma coisa na justiça Está saindo para você Tá bom É Cristina O trabalho Cristina Henrique O trabalho Vamos lá Cristina Henrique Vamos lá Opa Opa A energia de Brad Mir Está todinha aqui Gente Deixa eu ver aqui Cristina Mostra aqui Para você fechar a boca No seu trabalho Tá Para você fechar a boca No seu trabalho Aceitar algumas coisas Ficar firme Porque a justiça Já está sendo feita Para o seu financeiro Assim ó Disparar Dois em um Três Até março Tá Nossa que coisa bonita Isso aqui Viu Júnior Fritz Um conselho para você Meu irmão Meu amigo Júnior Fritz Peço nesse momento Que você não desanime Que você siga em frente E sinta Que essa energia Que você está sentindo Nesse momento É os caminhos Se abrindo Para você Em 2020 Mudando Toda a sua vida Entre julho E julho Uma coisa que você quer Muito comprar Entre julho E julho Vai acontecer Na sua vida Um conselho Diga com quem Tu andas Tá Diga com quem Tu andas Que eu posso lhe falar Então comece A escolher mais Aquele que você fala Comece a escolher mais Aquilo que você fala O calado vence Não que eu estou falando Que você fala demais Mas precisa Ver direitinho As pessoas que você Fala Se você quer um conselho Seus projetos Seus planos Guarda só pra você E aquela pessoa Que você sentir nos corações Porque eu sinto daqui A sua frequência De energia Você é uma pessoa Que é sensitiva Pelo coração Você sente pelo coração Você tem muito amor Pra dar pras pessoas Muito legal Júlio Fritz Wagner e Paiva Sobre meu Desenvolvimento espiritual Wagner Eu vou te falar Uma coisa Seu desenvolvimento espiritual Você precisa vir aqui Falar comigo Pessoalmente E a gente sentar assim Frente a frente Você sentado Na minha pirâmide De cobre Na minha não Na nossa E a gente conversar Porque eu vejo Que o seu espiritual Ele está gritando Para você estar trabalhando E desenvolvendo Cada hora mais Ana Jéssica O financeiro Ana Jéssica O financeiro Para você Só depende Um pouco De você Você Tem um lado Em você Que fica negativo Você se sabota Às vezes Às vezes Tem medo De fazer algumas coisas Olha A partir De 22 de fevereiro Pare de ter medo Seguir em frente Porque tem uma coisa Boa acontecendo Para você Em 2020 Depois de 20 de fevereiro Tá Emerson Marinho O espiritual Emerson O espiritual Meu amigo Meu irmão Sentir daqui Olha A energia Do seu mentor Sentir A energia Que Você É o tipo Da pessoa Que não precisa Ir em muitos lugares Às vezes O cinco toque Por isso Que suas mãos Soam Seus pés Coçam Se você For um reikiano Comece Pelo rei Comece O espiritual Mas veja Que você Você tem um desenvolvimento Muito rápido Você é bem sensitivo Sua vida Espiritual Vai mudar Em abril Tá Dulce O amor Três cartinhas Do amor Para Dulce Vamos lá Gente Três cartinhas Do amor Para Dulce Dulce Os caminhos Do amor Estão abertos Para você Várias mudanças E rápida Pede Só para você Ficar astuta Seja Sempre esperta Às vezes A gente se entrega Para as pessoas Por causa da carência Por causa da solidão Mas Isso Não vai acontecer Não Porque o amor Que você tem Por você Vai superar Qualquer coisa Eu vejo O amor Mudando essa frequência Para você Em 2020 A partir do dia 17 de fevereiro Valquíria Boa noite Valquíria Moreno Tem um processo Na justiça Vou ganhar Vou tirar Três cartinhas Para você Tá Valquíria Peraí Peraí Eu vou pegar Aqui o baralho O baralho Que a cartomancia Uma carta só Sim Saiu aqui Quarto de paus Vai sair sim Especialmente Se for um processo Trabalhista Tá bom? Fabiana Fabi Um conselho Comece a olhar Para frente Comece a sentir Que você Não está Sozinho Você está Rodeada De pessoas Que te querem Bem Especialmente Você Você é uma Pessoa Que tem que olhar No espelho E falar Eu me amo Tudo o que eu quero Eu consigo Porque daqui Eu senti a sua Força mental Você tem uma Força mental Muito forte Júlio Freitas Gratidão Gratidão a você Meu irmão Gratidão a essa Energia que vocês Dão pro TV Galáctica Gratidão a essa Força que vocês Dão pra mim Gratidão a essa Força que vocês Dão pra Minha esposa Maravilhosa Karen Rodrigues Meu amor Tá? Ela está meio É... Ruizinha do estômago Hoje Não acordou bem Entendeu? Mas é que a gente Tem trabalhado muito Não temos Tendo tempo De descansar Mas ela está ótima Eu estou cuidando dela Cris Santos Um conselho Cris Vamos acreditar Que hoje Está começando Um novo dia Na sua vida Vamos acreditar Que aquele presente Que você tanto pede Pra você Ele está por vir Entre setembro e outubro Mas é aquele presente Bem grande Aquele presente menor A partir de março Você já começa a sentir Veja sua vida mudando Agora do dia 22 de dezembro Em diante Tá bom? Rosimeire Financeiro Rosimeire Veja bem Você é 8 do 3 de 1971 8 prosperidade 3 que você tem sorte 1 que você é uma guerreira 9 que você tem um espiritual muito forte Junto com o 7 Você está iniciando uma fase boa na sua vida A partir do dia 8 de janeiro Começa uma vida diferente pra você Pois você é uma guerreira Especialmente no financeiro Mudando pra você A partir de janeiro Vera Lúcia Vida espiritual A sua vida espiritual Vera Já diz Vera de Vitória Veja Que você está frequentando um lugar Que você não está gostando muito Que você ainda não achou um lugar assim Que realmente Seja aquele lugar que você está precisando Mas Esse lugar Essa evolução espiritual sua Eu sinto Na primeira lua cheia Vai mudar A sua energia Primeira lua cheia agora Depois De agora De hoje Tá bom? Hermínia Conselho Um conselho Hermínia Você é uma pessoa De muita fé Não perca A fé Em você Acredite Em você Não importa o que os outros pensam Não importa o que os outros falam Seja você mesma Você pode Sim Cada dia melhorar mais Na sua vida financeira Na sua vida Amorosa Na sua vida espiritual Tudo isso Está mudando Agora na sua vida Luciano Mans Olá Wagner Estou com a frequência ativa De pensamento Quântico Incrível E já as horas Para Horas Para mim Sincronizar Sempre iguais Eu tenho Eu tenho uma família Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui com a parte De cura Para todos vocês Aqui está tudo acionado Nós estamos trabalhando Desde ontem Com vocês Com o exorcismo De Arcanjo Miguel Que foi a live Minha e da Karen De ontem Estou aqui Com a mesa Dos acturianos Acionando Para vocês Estou aqui Com a mesa Agora Para vocês Em 2020 A mesa Que vai trabalhar Gente Com a frequência Do mundo Com a frequência De Gaia Com a frequência Das águas Dos golfinhos Das baleias Das florestas Da natureza Essa mesa Acturiana Em 2020 Está saindo Fresquinha Para vocês Então Está saindo Muita coisa Para vocês Agora Espera aí Só um minutinho Pessoal Ah pronto Para não dar erro Aqui Então Está vindo Muita coisa Você está sentindo A energia Acturiana Porque a energia Acturiana Desde você Quando era criança Ela vem dentro De você E você Que já teve Mais de Trezentas e setenta Encarnações Você já foi De mais de Vinte planetas Olha eu falando demais A Karen Depois ela me pega Me acaba Sabia Luciano É Cristina Cristina Henrique Obrigado Renata Silveira Meu profissional Alguma novidade Três cartinhas Para você Agora Renata Olha as mensagens Vão chegar Coisas novas Sim Olha Vem uma coisa Do passado Para te ajudar Nessa parte Sua Renata Do profissional Eu vejo Eu vejo que você Precisa Fazer um curso Novo Para Melhorar mais O seu lado Profissional Rosimeire Beijos para a Karen Boa energia Amiga querida Melhoras Ela está aqui no quarto Gente Eu estou na minha casa Hoje No estúdio Aqui Do TV Galáctica Na minha casa Mesmo Porque a gente tem Um estúdio aqui Em casa Carmo Patrocínio Abraços para a Karen E as melhoras Vai melhorar muito Gente Minha mulher É uma guerreira Uma maravilhosa É minha amada É minha flor do campo Gente Você vê que Quando a gente Começa aqui Aqui no celular Já começa A querer sair A energia Vamos lá gente Vamos lá Que eu estou aqui Já Com vocês Vamos ver Onde eu estava Aqui Ana Jéssica Você poderia Uma pergunta Do meu marido Fabiano Matiz Causa trabalhista Causa trabalhista Para ele Só vai conseguir A partir de abril E maio Do ano que vem Luciano Muito obrigado Wagner Eu já sabia Desta As encarnações São bastantes Verdade Luciano Eu senti aqui Você vê Eu quase Não Né Samires Oliveira Barros O amor Deixa eu Três cartinhas Para você Samira Três Energia Você que está Me vendo No Instagram Deixa a sua Mensagem Marque Três amigos Tá Marque Três amigos Aí no Instagram Tá E faça a sua Pergunta Lá no Nas mensagens Que eu vou Estar te respondendo Ou se não tem um e-mail Aí você manda no e-mail Wagnerdorinha Arroba gmail Ponto com Vamos lá No amor Tem uma energia De criança Uma energia Vindo Um renascimento Olha só Aqui mostrou Muito interessante As crianças Né Mostrou a cegonha Tá Que mostra Criança E mostrou Você é mulher Aqui mostra Uma gravidez Viu Mostra uma gravidez Um É rápida Três Vai te dar Muita sorte Um e sete São oito Maravilhoso O dois É uma segunda chance Pra você Que vai te ajudar Muito O nove É a espiritualidade Preparando tudo isso Na sua vida Sabia Samir Oliveira Peter Meu querido Fala meu querido Peter Diogo Rezende Boa noite Wagnerdorim Gratidão Diogo Um abraço Gente Vamos compartilhar Essa live Olha Quem não conseguir Que eu responda Eu deixei bem grande O e-mail aí Vocês mandam mensagem No meu e-mail Tá bom Que eu vou estar Respondendo vocês Viviana Magni Lopes Fialho Financeiro Joia Magnus Ô Fialho Boa noite Deixa eu olhar aqui Fialho Pra você Como é que vai ser O financeiro Vamos lá Tchau Viviana Magni Lopes Fialho O financeiro Vai melhorar muito Tem uma coisa do passado Aí que tá saindo Um dinheiro pra você Mostrou aqui as cartas A mensagem Tá saindo algum lado Financeiro pra você Aí Joia Magno Gostaria de saber também Sobre meu esposo Profissional Profissional do seu esposo Veja bem Fala pra ele acreditar Se ele começar a acreditar A partir de hoje Eu vou te dar quatro luas Pra vida melhorar dele Emerson Obrigado por me responder Muito grato Se não for pedir demais Gostaria de saber Sobre minha Vida profissional A sua vida profissional Só depende de você Como eu falei agora há pouco Acredite Acredite em você Se ame E acredita naquilo Que você faz Valkyria Gostaria de saber Se vou encontrar o amor Olha Na verdade Você já tropeçou nele A partir da hora Que você está se amando Você está nessa vibração Do amor Você está trazendo a pessoa Veja um relacionamento Sério pra você Entre Abril e maio Tá Luciana Ferrara Vida financeira O seu lado financeiro Está melhorando Em 2020 Agora Só que veja bem Eu só vejo em agosto Melhorando 100% Tá Samires Oliveira Barros Gravidez Como assim Não posso ter Mais filhos Sou ligada Veja bem Deixa eu falar pra você Filhos 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 Não são aqueles Que saem da gente Filhos São aqueles Que podem vir Por exemplo Eu Eu também não posso Ter mais filho Nem a Karen Ela fez aniversário Dia 2 Gente Eu adotei Um cachorro Que é o Spock E dei pra ela Pra gente A gente tem 7 cachorros Agora São nossos filhos E mostra Mudanças E um animal Como ele pode mudar A vida de vocês Ou você encontrar Uma pessoa Que já tem um filho Pra mudar a sua vida também Então tem muitas coisas aí Que Deus prepara pra gente E a gente nem sabe Sabia? E esse cachorro Que veio Gente A energia dele É de um cachorro Que eu tinha Quando eu tinha 18 anos Você vê como é as coisas Né? Gente Eu quero Agradecer a vocês Quem eu não consegui responder Eu quero que vocês Mandem No e-mail Ou mandem no WhatsApp Que amanhã Estarei respondendo Todos vocês Desculpa Uma live rápida Assim Falando sobre 2020 Mas vejo 2020 Daquela pessoa Daquela pessoa que está necessitando Eu agradeço muito Que vocês deixaram Entrar dentro da casa De vocês Dentro do seu trabalho Gente Muito obrigado E até semana que vem Às 21h Com Cristal Cósmico E convidados Tchau gente Com essa música Maravilhosa Cigana Obtiá Tchau E aí E aí E aí E aí E aí